Música Adeus, que becita louca, hei de esquecer tua boca, na boca de outra mulher. Adeus, que becita louca, hei de esquecer tua boca, na boca de outra mulher. Amor é sonho e é encanto, queixa-me a água, risa ou pranto, que dos lindos olhos jorrem. Mas tem curta duração, nas fontes da ilusão. Amor é água que corre. Amor é triste, lamento, que levanto pelo vento, ao longe se vai perder. E assim se foi, a tua jura, se já não tenho vento, me importa a me morrer. Tudo é vário, neste mundo. Mesmo o amor mais profundo, de dia a dia ser pouco. Onde nascer a indiferença, há de morrer minha crença, Adeus, que becita louca. Onde nascer a indiferença, há de morrer minha crença, Adeus, que becita louca. Foi bem efêmero do desejo, do teu coração que vejo, do bolício se desloque. Seca a estrada, degradante, que na boca de outra amante, hei de esquecer a tua boca, hei de esquecer o teu amor, e o teu corpo encantador, que a minha alma já não perde. E ainda apagar, a paixão, que me queima o coração, na boca de outra mulher. teiter a indiferença, do teu coração, que me queima o coração, que as pessoas querem ficar agora. skyu 716, de minhans, que comenta o seu coração exerção,